O mais sensível que tem assim pelo Pacto Brasileiro seria o Conselho Federativo Esse já está sendo discutido, já está em outras providências O Conselho Federativo se tornou uma unidade da federação Digamos assim, com prerrogativa de legislar, definir, inclusive a política de fiscalização Esse aqui tem apoio da maioria do Senado Eu entendo porque como o Senado é uma casa federativa, digamos assim E o Conselho Federativo afeta um pouco a questão da autonomia O que a gente se preocupa com o Conselho Federativo? A força da administração tributária estadual depende muito da autonomia do executivo Então um governo forte e autônomo que define as suas políticas A gente vai de arrasto, a administração tributária vai junto Na medida em que isso é transferido E o que agrava um pouco essa situação do Conselho Federativo em relação aos estados É a situação dos municípios Porque são 5.570 municípios Vai ter uma representação com 28 representantes de 5.575 municípios Esse é outro caso gravíssimo Você tem 5% dos municípios, no máximo 10.000 municípios com mais de 100.000 habitantes Metade disso, e olhe lá, com alguma estrutura de administração tributária Porque a grande maioria vive de fundo de participação Mais de 90% desses municípios tem mais de 50% da sua receita própria do fundo de participação Ou seja, eles não atuam no IPTU deles, eles não atuam no ISS deles Eles não atuam no TBI Eles vivem do ICMS e dos Tributos Federais são repassados Afinal, não estão dando conta de pegar a folha de pagamento Exato Então vocês fazem, entregam para mim o mais rápido possível Se você puder entregar hoje ainda, já levo o negócio de vocês direitinho Entendeu, Jair? Um recorrer de jeitinho Missão para hoje, nossa Aí a missão minha é articular isso aí Vamos trabalhar e vamos conversando Depois passa pelo telefone direto para o presidente Vocês vão me ligando e vão conversando E eu vou contando como é que está a receptividade Agradeço Mas nós estamos na mesma linha aqui Tá, ótimo Obrigado Obrigado você, Jair, tá? Fica com a maldade Fica com a maldade